Queria fazer um registro aqui muito triste porque, bom, a gente tem diariamente noticiado a morte de gente conhecida, de personalidades e de milhares de brasileiros que não são personalidades, mas que merecem todo o nosso respeito também. Mas hoje morreu uma ex-atleta importante do Brasil. Aos 52 anos de idade, a Roseli Machado, que venceu a São Silvestre de 1996, foi a representante brasileira nos 5 mil metros nos Jogos de Atlanta em 1996, não resistiu à guerra contra a Covid em Curitiba. Ela passou as últimas duas semanas entubada e, infelizmente, hoje faleceu. Então, naquela primeira onda, existia aquela história, o histórico de atleta, eu sou atleta, não sei o que, a gente tem visto aí muitos atletas perdendo a vida nessa segunda onda agora para a Covid-19. A família da Roseli Machado, aos amigos, aqueles que acompanhavam, ela agora era treinadora em Curitiba, 52 anos de idade, jovem, aos familiares, aos amigos, aos nossos sentimentos, que Deus possa dar conforto e é mais uma morte dentre as milhares que nós já vivemos aqui no Brasil, mais uma doída para essa doença terrível.